O Brasil é um 4-2-4 praticamente, Casimiro, Fred sendo um pouco mais no meio, Gabriel Jesus... O Brasil, ali o Firmino, quem tava buscando essa bola é o Gabriel Jesus, na verdade. Aí está o Gabriel, passando aqui do outro lado. Vamos para a cobrança de falta, Neymar levantando essa bola, tentativa de cabeça. Ela acabou tocando no Issa, conversando com o Pulgar, o Eric Pulgar. Foi ele quem tirou de cabeça. Do outro lado do Danilo, Neymar pra roubar essa bola, ajeitou o Neymar, levantou a cabeça, faz o toque aqui do outro lado com o Gabriel. Nas entrevistas que deu, ele disse que os três goleiros estão no mesmo nível, mas que o Ederson joga melhor com os pés. Vamos ver esse ataque do Brasil. A recuperação do Firmino, a gente está vendo o Firmino ajudando demais nessa marcação. Ele quem recebe parte pra cima. Ali agora, foi tiro, porrada e bomba dos jogadores chilenos pra cima dos brasileiros. Vidal encarou o Issa, bem o Issa, pro Neymar, aperta o play, Neymar. Tenta o Neymar na primeira, tenta a segunda. O Miguel Arcanjo, que está em São Paulo, capital, dizendo que oprimina o Gabriel Jesus. Já faz o toque pro Neymar. Gabriel, a tentativa de volta com o Neymar. Danilo, Gabriel, Neymar, um ótimo drible de corpo, limpa o jogo, faz a nossa criação visual, daqui a pouquinho você vai conferir. Vai se mandando o Neymar, colocou na frente o Neymar, pra fazer o corte o Danilo. Neymar, tem dificuldade pra dominar. Três na marcação, conseguiu fazer o giro. Alguns setores ainda necessitam de ter um ajuste maior pra Copa do Mundo. Olha só a tentativa do filme. Gol de empate na Copa de 2002, que o Ronaldo acabou pegando de chapa. Parelinho, quase. Lembrou muito o cruzamento com o rival do Deu. Bom, momento para o Brasil. Correu o Neymar, levantou essa bola, olha só o Marquinhos, vai sobrar com o Canilo. O Danilo para o Neymar. Vai organizar de novo a marcação do Santos. Chega por ali também o Vined. Agora é com você, Fred. Neymar. Segurou o Neymar. Sai da marcação, sai da palma. Você vê o Isla também. A cobrança, uma bola cheia de efeito. Quem tirou de cabeça, caiu ali. O Richarlison, o toque do Lodge, chamando o Neymar. Vai se mexendo o Firmino, hein? Já vai pra área o Firmino. A tentativa com ele. Olha o Neymar! Tentou o Neymar de letra. Aí o escanteio para o Brasil. É isso aí. Jogada trabalhada, ó. Você vê o Firmino, a passagem do Gabriel Jesus. Chega o Neymar. Pode. Faz o toque pro Neymar. Tem o Fred mais atrás. Vai tentar o drible. Segura a bola. Amanhã a partir de 15 para as 10 da noite. Com a narração do Luiz Alain nos comentários do Mar... Neymar. Domina o Neymar. Já passou o Daninho. Pela esquerda, por enquanto não foi um bom primeiro tempo brasileiro. Neymar tentou pro Gabriel, encarou o Gabriel, bateu... Escada fica fácil pro corte. Ainda pode rolar um ataque brasileiro. Neymar acabou perder essa bola. Fred viu muito bem o toque mais atrás. De primeira Paquetá, de primeira Neymar. Olha o Paquetá na cara do gol Paquetá. No talento, pra sua alegria, pra alegria do amarelinho. O Brasil, a gente diz, o melhor lugar do mundo é dentro desse... A precisão de Lucas Paquetá. Bem o Danilo. Outra vez com o Neymar. Domina o Neymar. Dois na marcação. Paquetá. Chama o jogo Paquetá. Enquanto... Vamos ver? É. Ele sai rolando. Tenta encarar a marcação o Neymar. Vai embora o Neymar. Aperta a marcação pra cima dele. O Isla. Chega o Isla. Aperta o Lira. Tá lá em Cajazeiras. Sertão da Paraíba. Bacana. Na horizontal. Diga a cidade que você está. E também o estado. Aperta o play, Neymar. Parte pra cima o Neymar. Já invadiu a área o Neymar. Encarou. Bateu pro gol. A velocidade o Neymar. Olha o gás. Parte pra cima o Neymar. Vai encarar pra fazer o drible. Já invadiu a grande área. Faz o toque aqui do outro lado. Recebe o Neymar. Parte pra cima o Neymar do Sierra Alta. A partida o Neymar. Colocou na frente o Neymar. Já ficou o Sierra Alta. Vai ficar sempre. Encarou a marcação do Mena. Demiro o Neymar. Tem um corredor o Neymar. Vai embora o Neymar. Ajeitou o Neymar. Não teve... Com a saída do terceiro zagueiro do Chile, o Brasil sai bem no contra-ataque. É o Neymar. Correu o Neymar. Bateu, acertou a barreira. Neymar. Tenta partir pra cima o Neymar. Encara a marcação. Acaba recebendo a falta. Essa jogada, ó. Falta marcada. Diga lá. Apareceu o Paquetá. O lance é bom. Pode sair o segundo gol brasileiro. Neymar. Tenta a jogada individual. Encontrando o Neymar. Parte pra cima o Neymar. Sierra Alta. Esse já tá cansadão. Também é pesado. O Chile quando chegou foi uma bola levantada e um tiro de fora da área. O Brasil marcando muito bem. Brasileiro. E vamos chegar aos 44 minutos. Neymar. Segura a bola. E é isso, gente. O cruzamento. Quem tirou de cabeça agora foi o Lucas Paquetá. Neymar. Chamando o Lucas Paquetá. Copa América também. Neymar. Já vai passando o Cebolinha. Olha o Paquetá livre do outro lado. Ele viu. Pro Neymar. Vai passando o Danilo. Neymar. Tá sozinho o Neymar. Segura o Neymar. Espera.